Você já tem um DVD, né? DVD antigo. Antigo, foi gravado aonde? Foz do Iguaçu. Nossa, que delícia. Já aproveitaram, fizeram umas comprimas lá na Paraga? Ixi, sempre, direto. Não, não? Oxi, queria mandar um abraço pra galera do Paladino lá. Paladino? Paladino, gente boa demais. Um beijão pra vocês. É nóis. Pra seguir. Vou sortear mais duas ligações, um CD de Cassio e Marcos, tá bom? Pra cada ligação. 3, 3, 15, 13, 90. Liga, fala com a Fefe. Primeira ligação. Segunda ligação. Ok? 3, 3, 15, 13, 90. O diferencial de vocês, além das músicas, do estilo também de ser funk nejo, o lau, o diferencial de vocês é o carisma, eu acho que é essa interação que vocês têm com o público, né? É, graças a Deus por todos os lugares que a gente vai, o comentário que fica aqui, a gente boa, humilde e tal, gosto de atender todo mundo, vai vovó, vai titia, vai criancinha no nosso show, os que são liberados. Vocês se inspiram em algum cantor, alguma dupla, algum grupo? É difícil falar, né? É difícil falar, né? Porque a gente criou um ritmo diferente, então a inspiração, acho que vem tanto do sertanejo quanto do funk, né? Porque é o funk nejo. Então é meio difícil dizer, assim, qual foi a inspiração, porque a gente literalmente criou mesmo esse negócio, né? Então é meio difícil falar sobre isso. Vocês são pioneiros mesmo, né, no funk nejo, né? É, pioneiros. Isso aí, gente, isso aqui é talento puro, tá? Tá, ó, pai. Talento puro, meu bem. Vem cá, Lau. Faz aquele negócio que você fez agora, por quê? Pode, vai. Ai, ai, ai. Esse é fácil, né? É? Vai. Ah, Lau, isso aqui tudo bem, vai. Nossa Senhora! Que isso, Lau? É por isso que faz sucesso, né? Mais ou menos isso. Que isso, mais ou menos isso? Então, pera, fica aqui, já eu tenho de novo. Meninos, quem tá namorando aí, vai? Tô namorando todo mundo. Eita! Tô brincando, eu tô namorando, graças a Deus, tô sossegado. É? Faz quanto tempo? Faz dois anos. Tem um monte de fãs se matando agora, mas... Não, não, ela não é ciumenta, não é? A gente não. É? E você, Cassio? Eu tô namorando todo mundo. Tá namorando todo mundo? Entendi. Todo mundo. 99% antes? É, e aquele 1% vagabundo. Entendi. Acho que tá mais pro contrário aí, hein? É? É. Por quê? Vamos um pouquinho mais de música? Cassio e Marcos, vamos. Aí eu vou ficar falando. Fala aqui. Falando em namorando, a gente vai mandar um, então, especialmente pros apaixonados. Oh! Gente, como eles tão românticos, né? Fala. Música do CD novo aí, é fácil. A galera vai gostar. Fácil? Vamos lá? Então vai. Essa é o Laudança também ou não? Não, mas eu faço uma. É? Ele faz uma performance mais romântica. Homem Samambaia, né? Fica ali, agora ele vai ficar só de... Tá bom. Vai, Cassio e Marcos. Como assim? Ó, eu faço qualquer coisa por você. Pede aí pra você ver. Qualquer coisa, meu amor. Eu pinto a lua de amarelo, eu vou pra China de chinelo, eu vou. Fico lá no polo norte de sunguinha. Me peço um sorvete de casquinha. Eu vou na torcida vascaína com a camisa do Minhão. Eu canto a mulher do meu forte, chamo ela de avião. Bom, você tá doido, rapaz? Você pensa que eu sou maluco, né? Mas pra um cara...